Quando esse pai, Hye Young, ouviu um bebê chorar depois de ser enterrado, ele pegou uma pá e correu até a cova. Depois de cavar por alguns minutos, ele viu algo chocante e não pôde acreditar em seus olhos. Lu Shan Young e Hye Young eram um casal lindo e amoroso. Young fazia todo tipo de trabalho e Shan Young era uma dona de casa. O casal não era rico, mas eles sobreviviam do pouco dinheiro que Young ganhava. As coisas ficaram mais difíceis para eles quando a mãe de Shan Young adoeceu e foi morar com eles. Mesmo assim, Young fez seu melhor para cuidar da família. Infelizmente, um desastre logo os atingiu, e eles gastaram tudo o que tinham até o último centavo. Sem mais nada, eles sabiam que só um milagre poderia salvá-los. Veja, alguns meses após o casamento de Shan Young e Young, eles tiveram uma linda filha, Huan. Mesmo que todos os outros da casa vivessem de forma precária, Huan era tratada como uma princesinha. O pai dela dava tudo o que ela queria. O casal decidiu que não teria nenhum outro filho, para que pudessem atender a todas as necessidades de Huan. Mas quando Huan completou sete anos, Shan Young sentiu um impulso para dar a ela uma irmã mais nova. Então ela tentou convencer seu marido, mas ele não quis ceder. Ele disse que já era difícil cuidar de Huan, e que ele não queria trazer outra criança ao mundo para sofrer. Nós sobrevivemos apesar de as coisas serem difíceis. Tenho certeza de que se tivermos outra criança, daremos um jeito de contornar. Por favor, me dê outra criança, Shan Young disse, cerca de seis meses depois. Young amava muito sua esposa, e desde que ela começou a incomodá-lo para ter outro filho, ele notou que ela havia perdido peso, e parecia sempre infeliz. No fundo, Young também queria outro filho, mas ele temia pelo futuro. No entanto, ele não podia continuar vendo sua esposa sofrer. Então ele aceitou o apelo de sua esposa, e eles começaram a tentar mais um filho. Se ao menos eles soubessem como essa decisão os deixaria trêmulos. Cerca de dois meses mais tarde, Shan Young adoeceu. Ela não tinha forças e estava bastante pálida. Eles a levaram ao médico local, que a tratou com algumas ervas. Depois disso, Shan Young se sentiu um pouco aliviada, mas ela ainda estava enjoada. Naquele momento, sua mãe suspeitou que ela poderia estar grávida. Então a família chamou uma parteira, e a mulher confirmou que Shan Young estava de fato grávida. Ela estimou que Shan Young estava grávida de aproximadamente quatro semanas, mas a parteira estava errada. Infelizmente, ninguém suspeitava que eles tinham acabado de cometer um grande erro. E eles não sabiam o problema que este lapso de tempo causaria em breve. À medida que a gravidez progredia, Young trabalhava ainda mais para cuidar de sua família. Ele conseguiu mais trabalho, e comprava as coisas do bebê com o pouco dinheiro que conseguia. Young trabalhou tanto, que isso começou a cobrar um preço na sua saúde. Ele sofria dores de cabeça e fadigas constantes, mas escondia da mulher. Ele sabia que ela tentaria impedi-lo de trabalhar demais. Mas se ele parasse, como eles sobreviveriam? Então ele continuou trabalhando de manhã e à noite, e mal parava em casa. Foi em um desses dias, quando ele trabalhava ao ar livre, que um desastre ocorreu. Alguns meses mais tarde, Shanian estava lavando roupa, quando de repente sentiu uma dor intensa na barriga. Então ela saiu para andar, o que a trouxe algum alívio. E ela não pensou muito sobre isso. Mais tarde naquela noite, Shanian decidiu sair para trabalhar na fazenda. Desde que ela engravidou, seu marido e sua mãe a proibiram de trabalhar na fazenda. Mas naquele dia, Shanian estava se sentindo inquieta. Então ela decidiu colocar as mãos para trabalhar. A fazenda ficava nos fundos de sua casa. Então ela pegou as ferramentas que precisava e foi para lá. Cerca de 10 minutos depois de chegar à fazenda, Shanian ficou tonta. E antes que percebesse, começou a sentir dores agudas no abdômen e nas coxas. Ela caiu no chão imediatamente. E com suas últimas forças, gritou o nome de sua mãe. Quando sua mãe chegou à fazenda, ela encontrou Shanian gemendo de dor. A mulher idosa suspeitou que sua filha estava em trabalho de parto. Como você se sente? Ela perguntou. Mas Shanian estava muito fraca para responder. Acho que você vai dar à luz agora. Disse a mulher idosa. Mas como ela poderia dar à luz agora? Com a gravidez de apenas 4 meses, Shanian entrou em pânico. Ela desejava desesperadamente que as palavras de sua mãe não fossem verdade. Mas naquele momento, ela sentiu um forte impulso para empurrar. Acho que o bebê está chegando. Acho que o bebê já está aqui. Gritou Shanian, enquanto as lágrimas escorriam por seus olhos. Já era tarde demais para chamar uma parteira. Então a mãe de Shanian interveio. Em poucos minutos, o bebê já estava fora. A menina parecia tão pequena e sem vida. E ela não fez nenhum som. Sua avó lhe deu tapinhas nas costas. Mas ainda assim, ela não chorou. Shanian pegou o bebê de sua mãe e tentou fazê-lo chorar. Mas a menina ficou quieta. Naquele momento de terror, Shanian olhou para baixo e percebeu que ela estava sangrando mais do que o normal. Ela sabia que precisava de cuidados urgentes. Então, ela disse para sua mãe ligar para o seu marido e pedir para ele vir imediatamente. Quando Yong chegou em casa, ele encontrou sua esposa em uma poça de sangue. Ele viu sua sogra carregando sua filha aparentemente morta em seus braços. Seu bebê está morto. Nosso bebê está morto. Shanian chorou amargamente. Yong pensou no tanto que ele sofreu só para preparar tudo para seu bebê. Mesmo quando houveram momentos em que ele queria desistir, ele havia ansiado por esse dia em que carregaria sua filha recém-nascida em seus braços e lhe diria, você é a única razão pela qual eu segui em frente. Ele imaginou que o primeiro encontro dele seria perfeito e bonito. Mas infelizmente não foi assim. Não perdendo tempo, Yong chamou rapidamente uma ambulância. E dez minutos depois, eles chegaram. Os paramédicos perguntaram se podiam levar o bebê para o hospital. Mas Shanian disse que não valia a pena. Eu não queria que ninguém me desse esperanças falsas. Ela não dava nenhum sinal de vida. E isso por si só já era muito doloroso. Shanian disse mais tarde em uma entrevista. Os paramédicos levaram a mulher em luto para o hospital. E o marido foi com ela. Quando chegaram ao hospital, o médico estabilizou Shanian. E depois ele foi conversar com Yong. E foi quando ele disse algo que fez Yong sair correndo de volta para casa. O médico tinha perguntado sobre a bebê. E Yong explicou que não haviam sinais de vida nela. E por isso a deixaram em casa. Mas para a surpresa de Yong, o médico lhe disse que a bebê poderia estar viva. E que eles deveriam tê-la levada ao hospital para um check-up adequado. Yong nem sequer esperou pelo resto da explicação do médico. E simplesmente saiu correndo do hospital. Ele estava assustado. Sua cabeça estava latejando. Ele sentiu como se seu coração fosse explodir do seu peito. Quando chegou em casa, ele abriu a porta. Mas a casa estava vazia. Então ele correu para o quintal. E encontrou a mãe de sua esposa sentada no chão. E o que ele viu ao lado dela, o fez tremer da cabeça aos pés. Era um buraco de sepultura em uma pá. Não me diga que meu bebê está lá dentro. Ele tremeu. Ele nem esperou por uma resposta. Ele correu em direção ao buraco da sepultura e começou a cavar. Ao cavar, Yong de repente ouviu um leve choro vindo do chão. Naquele momento, ele soube que sua filha estava viva. Ele enlouqueceu de adrenalina. Então ele jogou a pá e começou a cavar com as mãos. E logo já pegou a pá novamente e começou a cavar mais rápido. À medida que se aproximava de onde o bebê estava, os gritos se tornaram mais altos. Finalmente, ele cavou o último pedaço do buraco e ficou cara a cara com sua bebê. Ela estava viva. Ela estava chorando e respirando. Você está viva, querida. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele disse. E levou a menina correndo para o hospital. Os pais ficaram chocados quando descobriram pelo médico que sua menina, na verdade, nasceu com seis meses de gestação e que a especulação da parteira estava errada. Shaniana acreditava que estava grávida de quatro meses. Então ela achou que sua menina não tinha chance. Os médicos trataram a menina por três dias, mas seus pais ficaram sem dinheiro, de modo que o hospital não podia mais cuidar dela. A família tentou levantar dinheiro, mas parecia que não iria funcionar. Felizmente, a notícia sobre sua filha se espalhou e muitos doaram a sua família. As notícias locais contaram a história da menina, e quando as pessoas leram sobre ela, elas procuraram a família para fazer doações. Graças a essas doações, a menina voltou para o hospital e foi mantida na incubadora. E finalmente, após alguns meses, ela teve alta do hospital. Seus pais ficaram muito felizes e acreditam que sua história é nada menos que um milagre. Espero que tenham gostado dessa história. Não se esqueça de clicar no sininho de notificações, para não perder mais histórias bonitas como essa.